Neste momento é, sobretudo, devido a uma palavra de agradecimento pela vossa disponibilidade, pela vossa prontidão, pelo vosso sentido humanitário e formular votos das maiores felicidades para esta missão em nome de Portugal. Esta força de 53 homens e mulheres que partem agora para a Turquia, numa manifestação de solidariedade, e esta palavra de agradecimento é minha, naturalmente, mas é também palavra de agradecimento do meu colega, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mavlut Çavuşoğlu, com quem acabo de falar e que se mostrou muito sensibilizado por este gesto muito significativo da parte portuguesa. Acredito que a situação de trabalho que vão ter pela frente será muito difícil. Todos nós vimos as imagens na televisão. Aquilo que o meu colega, o Ministro Turco, me transmitiu foi que a realidade é pior do que aquilo que se vê na televisão. Vão ter, portanto, circunstâncias de trabalho muito difíceis. Sei, no entanto, do vosso grande profissionalismo, do vosso brilho, sei que serão um orgulho para Portugal.